Música Fantástico, de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 22 na área Você quer ver um jogador que dá pra fazer muitas coisas aqui? Você quer ver? Dá uma olhada pessoal, como tá saindo Dá uma olhada nesse item aqui, meus amigos e minhas amigas Dá uma olhada, ele tá mais ou menos R$3.500, R$3.600 Vamos dar uma olhada, R$3.600, R$5.000, deve ter baixado um pouquinho Vamos dar uma olhada aqui, R$3.400 R$3.300, tá vendendo, tá? R$3.300 Então tá perfeito, tá? Já não tem Bateu ali, vendeu, opa, R$3.300, tá vendendo R$2.500, tá? O mínimo dele é R$1.000, tá? Então tem R$1.500, R$1.700, R$2.500, sai bastante Dá pra vender R$3.300 Ele já, nesse dia, já chegou a bater R$3.900 R$3.900, R$3.800, tá? Eu vou mostrar pra vocês algumas vendas lá Aqui, você pode conseguir alguns lances, tá? Então dá uma olhada aqui Passou um de R$3.000, eu não vou pegar Porque R$3.300, tá vendendo Pode ver que estão dando até R$3.600 Ele tá aqui, vamos supor, R$3.000 ali Batendo R$3.300, ele vende porque não tem Tá vendo? R$3.300, a gente já consegue vender R$3.400, tem alguns aqui Mas tem gente que pode pegar aqui Por R$3.200, tal E lançar pra vender no domingo, tá? Eu não vou indicar isso Mas tem quem faça isso aí, tá bom? Porque é um item que sempre vem Oscilando aí no mercado Então dá E é um bom overall aí O pessoal sempre pega aí, tá? Eu já vi esse item até bater Mais que, ó, R$3.300, tá? Então dá pra pegar aqui uns R$2.500, R$2.700 E lançar talvez R$3.800 E deixar R$3.900 Não, é... Vendeu, baixa R$100 Baixa R$200 ali Você vai conseguir uma venda legal Desde que você consiga pegar barato aqui, tá? Mesmo raciocínio, pessoal Você vai identificar no seu mercado Aí você vai falar aqui Ah, mas aqui tá R$2.500 Perfeito, você vai pegar por R$2 Tá? Você não vai guardar o preço, tá? Você vai guardar os itens, perfeito? Eu não tô indicando um item só, tá? Tô te passando um raciocínio Aí você testa com outras cartas Aí o overall acima de R$8.400 É melhor, tá? Vamos ver essa daqui Essa aqui, ó Tone Cross Tava mais ou menos R$28.000 Vou dar uma olhada pra ver se ainda... Ó Esse daqui, ó Já não tá R$28.000 Ele já subiu aqui pra... R$30.000 R$29.000 Por aí, tá? R$29.500 A gente consegue vender Olha lá, ó Já não tem Acabou de sair um aqui E tá vendendo, tá? Só que eu consigo ver, ó R$29.000 Tá? Eu consigo vender fácil aqui, ó Já vendeu De R$29.750 Já vendeu Isso aqui, pessoal A diferença de R$3.000 Coins já tá no lucro, tá? Consegui comprar várias aí Abaixo de R$22.000 R$21.000 R$20.000 Tá? Lance, tá? Pessoal Você consegue dar lances aqui Até barato Deixa eu ver se tem lance aqui, ó Só pra vocês verem Aqui mesmo, tá? Eu posso lançar lá por fora mesmo Eu gosto de vir por aqui, ó Que aí eu acompanho mais próximo aqui R$28.000 Vamos ver aqui se a gente consegue pegar uns de R$22.000 Aqui novamente Inclusive, ó Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó Ah, que nós perdemos alguns aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que eu não tenho ele Ah, tem Tá aqui, ó Ó, compraram por R$30.000 Tá vendo, ó Compraram por R$30.000 Ó lá, o R$25.000 lançado Compraram por R$30.000 Perfeito Deixa eu só dar um lance aqui, pessoal Ó, R$11.000 Deixa eu dar um lance aqui Porque isso aqui eu consigo vender a R$15.000, tá? Especificadamente esse daqui R$15.000, R$14.000 Aqui na nossa plataforma neste momento, tá, pessoal? Um que eu tô vendo que tá muito barato Que eu vou pegar algumas unidades por R$400.000 no máximo É esse item aqui Eu sei que aparece no lance aqui Vou tentar pra mais à noite, tá? Geralmente ele valoriza, né? Então eu vou tentar pegar R$400.000 nele aí Aqui, beleza Aqui passamos ou não? Ó, pode ver, pessoal Perdi lances aqui Mas eu consegui pegar alguns baratos Mas, ó, R$7.800 E R$7.800 Cadê o outro lá? Ó, uma aqui, ó Pra vocês verem, ó R$7.800, né? Ó, vamos passar aqui, ó Mais uma, R$7.800 Perdido, tá? Vocês podem ver que é um item que dá um lucro também Lance, tá? Então nós passamos o cross Olha aquele lá que eu mostrei, ó Acabei de mostrar Dá uma olhada aqui Opa! E é isso mesmo Davi S Já encontrou R$7.800 Vamos ver aqui se a gente consegue Ó, R$7.800 Não tem Ó, R$8.000 e pouco Não tem Então a gente já tá no lucro Se nós disputarmos um lance Com o carinha lá Tá bom? O Davi Silva aqui Tava na faixa de R$9.300 Tá vendo que saiu R$9.300 lá? Seria o preço de venda dele aqui, ó Pode ver que já não tem neste momento, ó Já não tem R$9.600 Então Legal Fantástico, tá, pessoal? A gente consegue Tentar um lance nele aqui Vamos dar um olhar R$7.000 e pouco aqui Ele começa de R$2.000 e pouco aqui E você que vai marcar Você não vai marcar pra R$3.000, R$4.000, não Sobe próximo do preço de venda Ali uma diferença de R$2.000, já tá legal Já que ele é R$9.500, R$9.800 e pouco Ó, R$9.800 não Olha quanto tem desse item Poucos estão fazendo com ele, tá? E é muito bom Aqui você pode ficar também, ó Ó, caiu um aqui R$9.600 Preço de venda Não vou Ó, já R$9.500 Vamos ver aqui O preço médio dele R$9.300 E aí você vai ficar na paciência aqui Pessoal Aqui é um jogo de paciência, tá? Por que? Em termos aí Por que? Ahn Quem pega aqui pra fazer No máximo fica aqui 50 segundos, tá? Em cada item Tá? Isso quando muito Perfeito? Você é diferenciado Então você vai ali, ó Vai ficar um tempo aqui É que eu tô gravando 6 Mas, ó Caiu mais um Tá? R$9.600 Você vai ficar Pessoal Vai cair R$6.000 Vai cair R$5.000 Vai cair jogador barato Aqui pra você Com preço muito legal Você vai comprar E vai vender E presta atenção aqui, ó Principalmente, ó Nesses jogadores aqui Como, ó O jogador carinho aqui, hein O Navas Dá uma olhada aqui O Keylor Navas Jogador 90, né? Esse de overall aqui, não é? Dá uma olhada aqui Ele tá na faixa aqui Pessoal 60.000 Vamos ver aqui, ó 60.000 Olha lá Quantos tem Tem bastante Legal Vamos baixar um pouquinho Isso aqui, pessoal Tava 63.000 Tá? Comprei tudo Abaixo de 50 Vamos ver 59 Aqui, ó Já não tem Tá vendo, ó Ele tá aqui, ó 59 Consegue vender Você vê que 60 Como tá na seleção agora Ainda tá nivelando O mercado aí, tá? A tendência dele Cair um pouquinho Mas é um jogador, mano Que vale a pena Embora goleiro Vale a pena fazer Porque é um item Que não é nem tão barato E nem tão caro Ó 50, mano Se fosse 50 Eu compraria Tá? Ó, é mais um, hein Então aqui, ó Só no atualizado Ó, mais um Então, ó O pessoal comprou já No lance barato Já tá vendendo aqui Já lançaram 3 Pelo mesmo valor 59, tá? Você sempre dá uma passada aqui Pra ver quanto que eles Estão dando de lance Aqui, ó Tá? Tem muito que você consegue Dar lance até abaixo de 20 Aqui nele ainda, hein E, lógico Você traz pra disputa Ó, 59 Os caras estão lançando Isso A tendência de fazer Jogar o preço dele Mais pra baixo Tá? Então tem 5 aí De 59 Ou 6, né Aproximadamente Aqui Então você já sabe Que se cair 50 51 Tá no lucro Perfeito? Sempre uma diferença legal Porque esse item aqui Eu acho que vale a pena É... Fazer com ele Porque não é nem barato Nem tão caro Né? Então você consegue aqui E você encontra O jogador desse aqui 30 40 mil Tá? Sempre cai aqui Eu peguei de 50 Tá? Não consegui mais barato Não Embora tenha aparecido Mas eu não fui tão rápido Nele aqui Já que eu falei Disso aqui Pessoal Mandy Opa Falei Mandy Mas é o Mandy Tá? Esse daqui Tá? Quanto que ele tá Mais ou menos Nesta plataforma Neste momento Ele tava 16 750 Vamos ver se manteve Ó Isso mesmo Ó Ó lá Tá vendo? 14 15 16 Uma diferença de 2 mil coins Você já tá no lucro Item fantástico Saindo bastante Já Que é da seleção na semana Ah 8.3 O pessoal fala Né? Então eu não vou fazer Vale a pena 13 14 15 Ó Eu já dou aqui Ó Tá? Porque eu consigo vender 16 7500 7500 7500 Tá? Uma diferença de 2 mil coins Pessoal Caiu 15 Aqui ó Muito bom Uma diferença de 2 mil coins Pessoal 16500 Você consegue pegar 15 e 500 14 e 500 Tá? Então você dá lance de 13 13 e pouco Até 14 e 500 15 e 16 e 500 Seria o preço de venda Óbvio que você vai filtrar Na sua plataforma Se for 15 Aí você vai pegar mais barato Tá? Sempre uma diferença de Ó 15 não Uma diferença de 2 mil coins Nesse item Tá? Esses itens que valem Esse preço aí É a diferença de 2 mil coins Aqui Pra você ter um lucro legal Perfeito? Você que não sabe Fazer o cálculo ainda Dos 5% de venda Aí Então eu já tô dando Pra vocês Uma diferença de 2 mil coins Aí do preço de venda Então a gente já sabe Aqui que tá 16 De venda aqui Deixa eu ver Aqui é 16 Ó lá Ó Tá? Tá 16 16 né? 16 20 16 250 Tá no 57 16 mil coins Perfeito Você vai pegar aqui 14 Tá? A diferença de 2 mil coins Do preço de venda Então ó Se fosse 14 aqui Já estaria no lucro Né? Já deram ali O 14, 15, 16, 250 Poderia dar aqui Mas já deram Tá? E aí você vai no outro Ó Tem ó Tem mais um aqui De 14 Ó 14, 15, 16 Pode tentar dar aqui Ó Tá? Sempre tem algum lance legal Esse daqui tem bastante Porque é da seleção agora Ó Tá vendo? Acabou de cair um 14 Mais 750 Ele não tá vendendo Rapidamente Né? 16, 750 Então eu vou deixar esse Tá? Mas eu sei que Olha quantos saíram Tá? Então você já acompanha É outro que vai Baixar um pouquinho o preço Tá pessoal? Mas Neste momento Ó lá 14, 250 Já poderia tentar pegar Esse daqui É que já compraram Né? Não Olha ó 14 Eu vou lançar agora 16, 250 Nele Tá? Então vamos lá 16, 250 Perfeito? E tem que acompanhar Obviamente Tá? Não vou fazer isso com todos Pessoal Olha aqui ó Uniforme Né? Ah 7 mil Ele tá acima de 10 mil Tá pessoal? Olha lá Não tem abaixo de ó 10 mil Não tem abaixo Não tem Deram um lance de dois Aqui nesse aqui ó Tá? Porque era o mais barato Lá Tem um só de 10 aqui Eu vou manter ele aqui Tá? E vou lançar o meu Eu comprei agora 7 mil Tá? Eu vou colocar o meu aqui ó 9 e 800 Perfeito? Não 9 e 800 Vai Lançado Perfeito Eu sei que Ah Já falei desse item Né? Eu sei que ele vende Né? Vamos nas vendas Ah Vamos entrar aqui nas vendas Vai Se aparecer algum item aqui Que eu não falei Aí eu vou falando Ah Perfeito Esse aqui ó Show de bola Tá pessoal? Muito bom Olha o cross aí ó Tá? Tá quanto agora? 30 né? 30 mil 29 É isso ó Vendi tudo aqui ó 28, 750 Sempre comprando aqui 25, 24, 20 Tá? Tem lanças aqui Muito bom Se valorizou Tá? Item muito legal Olha lá Aqueles que eu mostrei ó Tá? Comprando sempre barato Olha lá 14,750 Tá? Um só lancei 15 aqui Olha lá ó 3,700 Já tá quanto agora? 3,300 Mas ele oscila Então eu sempre jogo um pouquinho mais caro 3,700 Comprando 2,500 2,600 Uma diferença boa ali Muito legal Mais um Mais um 3,900 Eu até tenho mais um pra vender lá Esse sempre eu compro e vende 800, 850 Tá? Olha lá ó Já tá vendendo Tem quem compre por mil Tá? Tem um cara que passa e dá 1,100 em todos Tem lá de 750 800, né? 800 O pessoal passa e coloca mil Eu geralmente coloco 850 Venço e já lanço aqui Ele estava 1,400 Vamos ver agora Vamos ver agora quanto que ele vai estar Essas bolas 150 Já falei, né? Faz com bola Isso aqui é um passatempo só Tá? 150 Perfeito? Você alcança até ó 900 Tem bola que vale 3.2500 Esse aqui Olha lá 900 Raio É 150 Tá bom? Olha Todas Praticamente Só que eu estou fazendo teste Tá? O mínimo dele é 15 mesmo Tá? Mas você vê que eu lancei 15, 750 E não vendeu ainda Por quê? É um negociável Porém o mínimo dele ainda é 15 Então não vale a pena Tá? Já fiz teste só pra ver Não tá vendendo Então não vale a pena Tá? Se fosse aí 15 minutos Comprariam o lance 15 aqui Pegariam o lance 15 Mas se fosse uma venda de 25 Igual tem uniformes lá que valem isso Aí sim valeria a pena Tá bom? Bom Vamos dar uma olhada aqui ó O que que eu já venci aqui de lance? Eu também estou testando isso aqui ó Dei mil Não tem mais Tá vendo? Acabaram de lançar aqui 4 e 9 Perfeito Vamos tentar lançar o nosso 2.500 Tá muito legal Eu acho que vai valorizar isso aqui Tá muito barato Tem vários no mercado aí 700 Qualquer lance você dá 700 Você consegue vencer É o mínimo dele Dá pra vencer Mas isso aqui tem esse 350 Ouro comum Tá legal também Principalmente da bandeira Então consegue dobrar aí Suas coins Aqui também Mesma coisa disso aqui Mesmo raciocinar As bolas que eu falei Tá? 500 mínimos Você consegue até mais Olha lá ó 150 Tem mais? Olha lá Nem tem Tá vendo? Estão dando 500 ali no lance Então ó Mil coins eu consigo nela aqui Porque nem tem abaixo disso Tá? Então tá legal pra caramba Vou lançar pra lá Então nós temos aqui também Outros jogadores Que valem a pena fazer Tá pessoal? Deixa eu mostrar aqui ó Vamos ver aqui ó Perfeito Falei Otávio lá Então ó Outro legal pra caramba Bem Outro legal Que tá saindo bastante Eu tô falando aqui Da seleção Que tá saindo bastante Tá? Ele é um 86 Né? Vamos ver se ele ainda tá No mesmo preço que ele estava 24 e pouco Ah é Tá vendo ó Pegar uma diferença de 3 mil Pessoal Fantástico Tá? Ele tá bom pra lance Olha lá Eita Justamente esses lances aqui Que nós vencemos Tá? Vamos ver se a gente consegue um agora Só pra vocês verem Ó Vamos ver se não vão tirar Tá? Sempre tem Tá? 19 17 Tem que acompanhar Ó 24 Tá 24 Aqui pouco Vamos ver se a gente consegue Vender aqui Já consegui vender 25 750 25 500 Tá? Vamos ver se a gente consegue Aqui nesse de Vamos ver 19 Ó Deve vir Vamos ver Tá? Ó Aqui levaram Ó 14 Milhão Danado É isso daqui Que dá pra vencer Vamos tentar colocar 8500 Nele aqui Tirar o nosso lance Lá Ó Ó Vamos tentar aqui Tô de olho também Nesse aqui Tá? O mínimo dele é isso mesmo O mínimo não é Opa Vou dar esse de 15 Aqui ó Ele é 20 e pouco Hein? 25 Tiraram o meu lance lá Ó 26 né? É ele é 25 Mais ou menos nessa faixa aí 23 Tal 20 25 Ó Pode dar esse lance aqui Até uns 22 Tá? Ele é quase 25 Né? Então vamos ver se a gente consegue Ó 20 20 Ó O cara vendendo coisa ali Já vai me atrapalhar Aqui hein mano E é isso aí Pessoal Então tem esse item Que mais? Vamos correr aqui Ó Não vou disputar ali lance não Mas você já sabe Que vale a pena Tá? Ó Outro aqui Que eu vou falar pra vocês Aqui Que dá pra fazer Ó Tem o Luiz Dias Né? Vamos ver esse aqui Ó Tierno Vamos ver aqui Se a gente consegue Rapidamente nele Aqui ó Show de bola Quanto que ele tava aqui No momento Tava 18 Vamos ver aqui Ó 18 Ó 18 Ó 18 mesmo hein Vamos ver se baixou um pouquinho Aqui ó E tem legal aqui Pra 13 ó 17 17 Perfeito Vou até colocar aqui Você pode vir por fora Aqui ó Ó Ó lá 15 16 Ah mano Poderia hein Vamos ver se tem lance dele aqui 14 ó Tem lances aqui hein Acho que vale a pena também Apostar nos lances Tá? Já que ele tá aqui Na faixa dos 17 né Praticamente 18 18 17 Tá? Acabou de sair aqui Então 17 Por aí Vale a pena Tá? Questão de Snipe também Tá pessoal Rúmeos Muito bom também Davi Silva Sabzer Outro também Que poucos fazem Tá? E vale muito a pena Fazem questão de investimento Mas Snipe aqui Eu vejo poucos Então ó 4 e 300 Mais ou menos Será que baixou? Ó 4 e 200 Vamos ver 4 e 200 Nele aqui É 4 e 3 4 e 200 Perfeito hein 4 e 200 Aí você vai no lance Aqui também Vamos ver lá por fora Vamos ver aqui 104 4 e 200 Vamos ver aqui ó Vamos ver até aqui Opa Tem umas lances legais Mas lá No 12 4 Ó 3 e 700 Ó Deram 3 e 700 Aqui 3 e 900 Acho que vale a pena Acompanhar nos lances Aqui também Tá pessoal? Eu acho que é isso Tá? É Deixa eu ver se vendeu mais coisas Se não eu já libero aqui Isso é bom Tá? Não sei se tiraram lança Ou se eu já vendi mais algumas coisas Acho que é isso Eu não lancei mais nada Né? Então eu tenho pra lançar lá Legal Já vou É... Fazer isso aqui Tiraram alguns lances meus aqui Tiraram né? Eu acho que sim Ah ganhei aqui ó Ganhei ele Mas tiraram esse aqui ó Vamos tentar Vencer esse aqui Que acho que vale a pena Oh danar Oh danar Nem se vier Ó 16 Não 13 e 3 Acho que vale a pena 14, 15, 16 Acho que compensa Hein mano? Isso aqui Deus É não Tô de olho nele aí Tá Tiraram aqui 16 deixa Aqui Legal Ah mano Vamos ver aqui Que tá 15 nele Esse eu venci Beleza Já dá pra vender tá pessoal Vou vender aqui agora Pra vocês verem tá Muito bom O que mais? Ah Vamos ver aqui se ele Ó Já deram aqui ó 11 É os caras tão de olho Né? Aqui não tem importância não Tá? Opa Tiraram aqui ó Deixa eu não vou perder tempo agora Não pessoal Aqui tão tirando alguns lances 14, 15, 16 Tão tirando alguns lances meus aqui Eu vou deixar Tá? Porque senão o vídeo Vai ficar muito extenso aí Vamos fazer o seguinte Será que vem esse aqui? Esse eu vou deixar hein mano Vou deixar porque ó Ele não é tão carinho assim não Tá? Dá pra você conseguir um outro aí Vamos ver se esse daqui vem tá? Na faixa dos 23 ó Deram aqui Vou dar aqui ó 16 Eu tô focando nele Porque ele é mais ou menos 23 aqui né? 23 Acho que não tem outro ó Não tem 23 dá pra vender Aqui tiraram né? Sei lá Vamos ver aqui Ó Venderam duas coisas Boa hein? Vamos entrar lá pra ver Legal Ah Tiraram aqui Aí Esperar um segundo E dar o lance hein? Vou deixar ele lá hein pessoal Vou lançar esse aqui ó Pra gente não perder tempo No nosso vídeo né? Já que Já ficou bem extenso Já aqui Mano Vamos colocar aqui 25 21 22 23 24 25 Nerem Dá pra vender mais barato também Tá? Volume e tal Isso aqui dá pra dobrar Legal Queimar Vamos apostar nisso aqui Vamos colocar mais ou menos aqui 2 e 800 Nele aqui ó Já que não tem Vamos lançar as boletas Vamos lançar 800 Que mais? Vamos lançar aqui ó 700 E a gente lança outro aqui 650 Tudo comprar 150 Então tá Perfeito Vamos só apostar aqui 1500 Nesse aqui Depois a gente lança os demais Pra gente não perder tempo Tiraram aqui mesmo? Então Levaram mesmo? Então Deixa eu ver Ah Olha mano Cara Filha da mãe hein? Vamos ver se ele vai lançar Vai lançar agora Quer ver ó Vamos ver aqui nos 59 Não tem Vai lançar agora Aqui a pouco ele tá lançando aí Boa hein? Comprou bem Bom Vamos dar uma olhada aqui Só tinha eu e ele disputando ó Ah Testei aqui Mas não vale a pena não hein Esse aqui não vale a pena não hein Por enquanto Vamos ver aqui Ó Vendeu aqui Tá vendo ó 16,250 Perfeito Tá E ele consegue vender Eu acho que é isso pessoal Testem aí Alguns itens que eu mostrei Acho que vale muito a pena Tá É E aquele abraço Espero vocês no próximo vídeo Não falei pra vocês se inscreverem Nem nada Chegou até aqui Se inscreva no canal Deixa seu like E tamo junto Abraço Tchau 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 Tchau